Olá meninas e meninos hoje eu venho aqui com olha a quantidade de big cone que eu já utilizei as sobrinhas olha a quantidade dos colinhos pequenos que também já finalizei e agora tenho essa sobrinha que é de um jogo de banheiro que eu fiz e sobrou esse tanto e eu tenho aqui gente um square tá esse square ele é único não tem outro dele não tenho mais essa cor verde então não tem como eu tá fazendo outra peça mas eu acho que a combinação dessas três cores eu não sei esse é crochética esse é novo fio e esse é barbante Slim então aqui nós temos variações de marcas tudo no fio seis mas lógico né a gente vê a diferença que um é mais fino é mais grosso mas eu acho que essas três cores com esse square vai ficar muito lindo então já vai aí uma sugestão de combinações com sobrinhas para vocês não aguardem que eu vou estar trazendo para vocês aqui eu tenho outras sobras que eu também vou fazer tem mais sobras por aqui que também vão ser criações cores ó misturinhas de cores que eu acho que vai ficar super bacana então eu vou tá agora confeccionando essa peça é vai ser apenas um tapetinho com esse tom que para mim é um tom assim meio de Havana é da crochete que eu não sei a cor então gente eu perdi a cor dele esse aqui é o caramelo da lima e esse aqui é o bordô da 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 fial deixa eu ver não é da rufio gente esse aqui é da rufio tá bordô da rufio então com essas três cores aqui eu vou fazer uma linda combinação e trazer para vocês e o modelinho o modelinho gente é o modelo é acho que é Romero se eu tiver errada depois eu vou deixar aí na descrição a vídeo aula direitinho desse tapetinho eu nunca fiz é a primeira vez e eu vou trazer então aí a inspiração de cores usando esses três essas três sobrinhas se vocês ainda não são inscritos aqui no canal eu convido vocês a se inscreverem curtir e compartilhar os nossos vídeos e aguarde que daqui a pouco eu trago resultado dessa combinação de cores com esse square olha que lindeza voltando aqui com vocês meninas hoje eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês falei para vocês que ia fazer né que eu ia fazer o tapete Romero mas não é não é o Romero gente é romano da crochê da Gil Gil oficial tá então eu vou deixar aí no link da descrição deste vídeo o passo a passo desse tapetinho que eu tô apaixonada pensa num negócio rápido fácil e econômico e econômico de fazer eu apaixonei e vou trazer para vocês aí vários sapetinhos jogos banheiro cozinha eu acho que vou fazer um monte de coisa com ele que eu realmente achei o resultado incrível e vou mostrar daqui a pouco para vocês que ele já está aqui né mas antes disso eu vou mostrar para vocês o que que eu ando aprontando por aqui e algumas ideias novas que estão surgindo aí na minha cabeça que eu vou estar trazendo para vocês eu fiz umas comprinhas que estão vendo aí né essas comprinhas gente foi em lugares diferentes tá então não foram todas no mesmo lugar eu passei no lugar achei uma coisa peguei passei no outro lugar achei outra coisa peguei tô assim agora porque eu tenho muito ó muito barbante aqui né meu estoque tá bem grande de cores assim de todas as cores e assim eu não estou comprando agora porque eu estou realmente interessada em pesquisar aí eu já tô com uma marca na cabeça que eu tô querendo investir nela e eu devo comprar direto da fábrica então por enquanto eu tô comprando uma outra coisinha avulso né então vou mostrar aqui para vocês primeira coisa gente eu tô com esses três cores aqui que eu comprei e tem mais uma outra ali que eu vou mostrar para vocês que era para com a intenção de fazer cropped está fazer blusinhas cropped e até um biquíni tá por enquanto essa ideia é só para fazer para uso o próprio tá gente porque vou confessar para vocês que eu nunca confeccionei peça de vestuário então é não não tem como eu fazer uma coisa que eu nunca fiz pela primeira vez e já colocar para venda né gente porque a gente sabe que vai dar erros e a gente com o quanto mais a gente vai fazendo a gente vai pegando a no tamanho do negócio né em tamanho nas medidas no no atenção do ponto então isso vai demorar um pouquinho mas eu já estou começando aí dizendo para vocês que sim eu vou começar a fazer algumas peças de vestuário tá então aqui eu tenho esse amigurumi que para alguns a para cropped né eu vi algumas vídeo aulas indicando usar o amigurumi então vou testar esse amigurumi eu tô caçando a cor gente mas eu acho que a cor tá aqui ó a cor é camafeu lindíssima nessa cor gente então eu vou fazer então com esse gostei demais esse tom de verde que eu acho que é limão limonada adorei é um verde bem bonito e comprei esse daqui que eu já vou mostrar para vocês que eu já fiz uma peça tá sobrou só isso aqui tá embolado gente porque como eu disse para vocês né como eu estou aprendendo então foi um um desmancha é desmanchei várias vezes não vou mentir não fiz desmanchei não gostei que dê a cor de estranho essa cor é roseira olha que cor bonita tá eu vou mostrar para vocês o que que eu confeccionei com esse sobrou só isso em simbolada porque fui desmanchando que eu tive que fazer diminuição gente porque eu segui a vídeo aula e de acordo com as medidas da vídeo aula daria certinho para o meu número né que é p na parte de cima só que gente não deu ficou grande e eu tive que diminuir fazer diminuição aqui ó nessa parte aqui de amarrar porque ficou grande demais e aí ficou feio né então de fazer diminuições aqui da vídeo aula da menina vou deixar linkada aí a vídeo aula caso vocês gostem e queira confeccionar o que que tá faltando nesse trabalhinho gente tá faltando o bojo tá que eu ainda vou costurar o bojo aqui tá sem bojo eu terminei essa peça ontem à noite né mas já estou aqui trazendo para mostrar para vocês que sim eu estou começando aí a fazer peças de vestuário eu vou começar fazendo para mim fiz uma aplicação de pérolas que eu acho um charme um encanto né essas aplicação de pérola olha que gracinha a trama né dessa eu vou tá fazendo aí uma live e vou e vou tentar colocar tá vestida com ela para vocês verem gente no corpo é uma gracinha tá então de fazer diminuições aqui nessa parte de trás porque ficou muito grande e aí na hora de amarrar tá ficou frouxo então tive fazer diminuições tá mas tá ficando assim é a minha primeira peça de crochê para vestuário que eu trago aqui para vocês eu já tinha feito uma uma vez já faz um tempo é com uma outra linha a linha duna e eu não gostei gente que o tex da duna é quase que um fio quatro né é 500 e eu não gostei alguma coisa o tex da duna e não ficou bacana ficou grosseiro já no amigurumi gente ficou uma peça incrível eu gostei muito tá ficou a coisa bem firminha e o amigurumi né gente então vou deixar aqui já mostrei aqui para vocês a peça pois vou ver se eu mostrei no corpo tá aqui ó tem o pouco amarrar a acção aqui em cima e amarração a parte de trás tá então ficou uma gracinha eu gostei muito achei que ficou lindinho essa cor é incrível roseira e vocês viram ali o que que sobrou né sobrou quase nada para tá confeccionando então vem dizer um croppedzinho daquele tamanho p vai um novelo de amigurumi tá e eu comprei então mas essas duas mas essas outras duas cores aqui para tá confeccionando aí ou um um croppedzinho uma blusinha vamos ver né eu vi que então um cropped dá para fazer com novelo imagino que uma blusinha teria que ser dois novelos tá porque esse amigurumi vem 254 metros é pouco né gente é pouco e esse é um algodão mercerizado então ele é muito macio então super gostei de tá confeccionando o cropped com ele mas peguei também algumas vídeo aulas que vem falando que é fio ane ou fio charme o meu fio ane achei que tava aqui mas não tá gente eu tenho fio ane aqui também que eu comprei ó faz muito tempo não é de agora a é valores né gente esse fio o amigurumi aqui tá saindo para mim a acho que é 12 noventa eu vou conferir peraí 13 reais gente cada amigurumi tá saindo aqui para mim a 13 reais então eu comprei três este o roseira que foi o que eu confeccionei né este daqui que é o camaféu e esse daqui que é o limonada tá e eu vou tá trazendo aí para vocês produções com essas linhas tá aproveitei então e comprei o charme porque também é um a maioria das das meninas que confeccionam peças em crochê falam que o charme é bom para tá confeccionando né porque ele tem um tex bacana se não me engana é a é vamos ver aqui a cor gente e é um um nome estranho gente número 5203 greenery greenery é inglês sei lá é um verde parece um verde limão muito lindo tá e o tex dele aqui deixa eu ver onde é que tá escrito tex 378 378 e essa cor aí ó que tem um um nome esquisito greenery sei lá isso não gente então eu vou tá tentando também confeccionar alguma peça de vestuário em crochê com essa linha charme e vou trazer aí um blog mostrando para vocês o que que eu achei de cada linha dessa né eu tenho uma ane azul que eu não sei por onde ela anda eu já comecei a confeccionar uma peça com ela já é a ane é mais fina do que o charme tá é 298 eu acho ao tex e essa daqui já é 376 o tex 378 né então um pouco mais grossa a amigurumi ainda mais grossa ainda né amigurumi e o tex dela acho que é 400 492 ó tá vendo então eu vou fazer teste com essas linhas finas todas e vou trazer aqui para vocês a charme gente eu paguei 1550 a ane também tá no mesmo valor 1550 tá e eu não sei aí a quantidade de linha que é necessário para fazer as peças que eu quero então mas eu vou trazer tudo no blog de produção falando o que que deu para fazer com esse novelo que esse novelo tem 396 metros tá bom então a gente já sabe com o amigurumi a gente consegue fazer aí um cropped nesse tamanhozinho aí mas não se preocupe que vai vir um blog de produção das peças aí eu vou passar tudo direitinho as medidas o que que eu fiz de diferente aqui tá para caber em mim as argolas de acrílicas gente um absurdo uma argolinha dessa de aquele que aquela maiorzinha eu tô com umas encomendas aí é de aquele negocinho gente para poder pendurar o pano de prato porta pano de prato então a argolinha pequenininha eu tenho várias aí guardadinha só que essa grande eu não tinha mais e eu tentei fazer com a garrafa pet gente mas não deu certo não não gostei do resultado não então e também porque eu gosto de fazer e deixar argolinha acrílica sem encapar deixar ela assim lisa tá do jeito que ela tá porque na hora que você coloca o pano de prato que ele corre melhor tá fica mais fácil de tirar o pano de prato de dentro dela então eu comprei só quatro gente porque tá muito caro fala aí para mim quanto que vocês estão pagando por cada argolinha dessa de acrílica nesse tamanho aí é um tamanho de uma mão ó eu paguei aqui um e cinquenta gente cada argolinha dessa eu achei muito caro tá então vamos ver esse depois pela Shopee pelo site eu consigo achar a um preço melhor uma quantidade maior né que aí já deixo guardado eu comprei esses quatro que na verdade só tem encomenda de dois esses dois eu comprei para deixar aí porque na hora que alguém me pedir eu já tenho né porque eu não tinha nenhum então vou deixar aqui no canto as nossas argolinhas de acrílica comprei aqui uma colinha nova que vocês sabem né que eu gosto muito de colar as pérolas com cola todos os arremates também que eu preciso fazer eu faço com cola só que sempre eu uso essa da Lully que eu sempre indico aí porque ela é muito boa tá essa Lully só que eu não achei para comprar dessa mesma marca e comprei essa aqui é da Tex Bond que me falaram que é muito boa tá escrito aqui que é para artesanato né cola de silicone e eu paguei nela olha R$ 4,99 gente vem dizer R$ 5,00 né então vamos testar depois eu falo para você se ela é tão boa quanto a Lully e comprei também gente de R$ 15,00 esse rosa bebê da Euro Roma né no fio 4 tá eu comprei esse no fio 4 e esse daqui que eu já comecei eu não tive paciência já comecei a fazer uma peça aqui com ele que também já é espólio aí de trabalhos que vai vir para vocês no fio 4 tá que você sabe que eu uso mais é 6 e 8 mas sim gente vez em quando eu uso fio 4 para fazer peças que vão em cima de mesa em cima do fogão em cima de alguma coisa né que fica mais levinho e fica mais bonitinho no fio 4 e gente eu não resisti eu sou apaixonada com essa cor que é o nosso Eco Brasil né soberano achei até que enfim na minha cidade eu achei uma loja que venda mas meu povo faz nem tá muito caro esse é de um quilo e é a cor por castanho na ordem 6 eu paguei por esse barbante que eu sou apaixonada por essa cor aqui eu tô precisando desses tons de bege né castanho caramelo e cru que eu não tô achando para comprar é eu paguei gente 38 reais num quilo de barbante Eco Brasil então tá caro porque normalmente num quilo eu pago aí em média tava pagando né de 25 a 30 reais então 38 para um quilo vocês tem uma ideia falar nisso gente deixa eu mostrar esse aqui não é compra de agora já é uma compra antiga que tá aqui né esse big cone eu peguei e mostrei para vocês uns vídeos aí atrás que eu ia tá confeccionando com ele mas ele é novo não não abri ainda olha a cor dele tá até aqui ou rasgadinho aqui eu não abri ele ainda é na cor laranja tá não sei se tá dando para você se perceber mas é um laranja clarinho não laranja muito forte não é uma laranja médio né então eu comprei esse big cone ano passado no meado do ano passado e não usei ele eu ia usar gente mas fiquei com dó de abrir porque eu tinha muito sobrinha e como eu disse esse mês de janeiro ia fechar fazendo com sobrinha eu só abri cone de barbante esse mês de janeiro para fazer encomenda tá então esse barbante eu vou deixar aqui porque vou tá fazendo uma combinação de cores com esse castanho que eu acho que vai ficar muito lindo tá por isso eu não abri ele e graças a deus eu achei esse castanho mas pasmem aqui tem um quilo e 800 e aqui tem apenas um quilo eu paguei quase o mesmo valor eu paguei 39 reais nesse big cone da euro roma no meado mais ou menos lá para setembro gente foi no mês de setembro comprinha de setembro eu comprei esse big cone que agora tá 53 mas eu paguei 39 reais nele e esse daqui ó 38 por apenas um quilo né mas não vamos falar de 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 marcas assim mas a gente sabe né que a eco brasil ela é um fio mais é superior né gente em questão de qualidade do que da euro roma né isso aí quem conhece quem já usou sabe a diferença não que a euro roma seja ruim só que a gente sabe que a eco brasil tem uma qualidade sim a superior né então vou deixar eles aqui no cantinho tá aqui daqui uns dois dias vocês vão tá vendo aí produção com ele né achei então uma loja na minha cidade que vende mas né meu povo tá os olhos da cara vamos falar a verdade e agora venho trazer para vocês aqui eu não coloquei pérolas podem ver que tá sem pérolas mas eu provavelmente devo colocar porque eu gosto acho bonito né as perolazinhas dá todo um charme mas vamos falar sobre esse tapetinho gente que é da da nossa amiga é Gil tá crochê da Gil oficial gente eu tô apaixonada um tapete que eu fiz muito rápido vocês não acredita que eu devo ter feito esse tapetinho com umas duas horas e meia gente foi muito rápido é a primeira vez que eu confeccionei essa peça e realmente tô muito apaixonada tá porque olha tem um caimento incrível olha o caimento desse tapete o formatinho dele assim parecendo essas pontinhas de estrela eu achei um charme olha que lindeza esses né o biquinho gracioso a gente tô apaixonada e a combinação de cores que eu fiz aqui né tinha falado para vocês que tava usando as sobrinhas aí no comecinho do vídeo e o que que sobrou ainda dessa sobra vou mostrar ó sobrou dessa sobra esse cru que eu fiz aqui as três carreiras eu usei só um tiquinho do cru essa base igual eu tinha falado é uma base que tava solta aí já tinha feito há muito tempo eu não tenho mais esse tom de verde para fazer do bege eu tenho mesmo mas eu não tenho esse tom de verde então não teria como fazer igualzinho né ó esse tom é o nosso caramelo que é da Cadore ó sobrou só isso aqui não dá para fazer quase nada mas vai vai para sobras das sobras tá e do nosso bege e do nosso vinho ó do nosso bege não sobrou nada tá gente eu usei até o finalzinho não sobrou nada do bege e do nosso vinho sobrou sim mas já tá lá em outra produção lá já joguei para lá nem sei onde eu enfiei sobrou um tiquinho ainda desse vinho aqui que é bordo falo vinho mas é um bordo tá gente esse bordô é da rufio que vocês já viram aí também ele se bordou rendeu que eu fiz ele num monte de peça e ele ainda tá aí né tem barbante que eles rende mais parece eu não sei o que que acontece mas que que vocês acharam deixa eu medir aqui para vocês quanto que ficou seguir a risca tá a vídeo aula não fiz nenhuma modificação então vamos aqui eu vou pegar pelo biquinho né porque ele tem um biquinho ali ó tá vendo eu vou pegar por aquele biquinho de um biquinho ao outro ele tá medindo aqui ó 74 centímetros é um ótimo tamanho acho que de largura que ele é um pouco mais estreito mas vamos ver de largura ele tá aqui com 45 tá vendo então de largura ele é um pouco mais estreito mas ele é bem bem compridinho eu amei fazer muito rápido fácil de fazer indico sim de vocês estarem confeccionando aí e dá para fazer umas combinações de cores bem bacana igual ficou aqui olha cru bege que na verdade é o caramelo da barbante lima mas parece um bege né o caramelo do da cadore e o vinho gente olha que combinação perfeita eu amei eu apaixonei com essa combinação deixa aí para mim nos comentários o que vocês acharam tanto do modelinho e quanto a do da combinação de cores que eu pus aqui fazendo aproveitando as sobrinhas tá deixei que eu quero muito saber se vocês gostaram e já vem deixando aqui um espólio que vai sim vir mais peças mais combinações de cores desse modelo de tapetinho tá e eu tô vendo esse tapetinho aqui na minha pronta entrega na faixa de 30 a 35 reais tá então se a pessoa leva mais um par mais uma peça eu faço a 30 reais se ela quer levar só uma peça é 35 reais tá e como não eu não tenho como fazer outro esse é peça única né então vamos colocar lá já fotinha dele como exclusivo peça única e vou sim estar fazendo outros talvez vários avulsos aproveitando as sobrinhas porque é uma peça que dá para você ir colocando várias cores né que vai ficar muito bonito da esse detalhe assim eu não sei gente ficou muito e ficou incrível eu gostei demais né então é isso meu povo já falei muito deixa eu pesar aqui para vocês rapidinho para a gente ver e mostrar para vocês o quanto eu achei que ele é uma peça econômica então ele ficou 74 por 45 né que eu falei de largura e vamos aqui agora é pesa ele e para ver quantos gramas eu gastei aqui de sobrinhas né deixa eu ver se vocês estão enxergando aí então olha lá gente 301 gramas é bem econômico pelo tamanhão que ele ficou aqui de 74 centímetros né então eu acho que vale muito a pena eu vou sim trazer mais dele aqui para você já tem aí ideias de combinações de cores então pode esperar que vem coisa linda aí para vocês tá espero que vocês tenham gostado de tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje né de todas as nossas comprinhas né foram bastante comprinhas falei o preço de tudo aqui para vocês esse foi 15 esse foi 38 esse foi 1550 esse foi 13 reais 13 reais 5 reais 1 e 50 cada argola cada argolinha 1 e 50 mostrei aqui a blusinha que eu fiz né o croppedzinho e também vou estar trazendo o blog dele depois mais para frente não só dele como das outras peças que eu pretendo fazer vou trazer tudo de uma vezada só para vocês verem e aí vou falar o que eu achei a respeito das linhas para estar confeccionando peça de vestuário tá então no mais obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora fiquem todos com deus e até o nosso próximo vídeo tchau